Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha Eita porra! Eu disse vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Vai, vai A dualizade! Em nome de Skol A melhor cerveja do Brasil Skol É a senhora Cine Basta, GR e Cedês Alô Netinho, Marquão da Pan, Brisa Net Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, joga a bunda pra trás, pra trás, joga, joga Pra trás, pra trás, vai, vai, joga a bunda pra trás, pra trás, vai, 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 joga a bunda pra trás Joga, joga, joga Em nome de casa no celular, é barato e sempre será Meu padrão dá pra cima, pra cima Nas mensagens DJ Felipe Gasparo Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora a minha mente pensou porra, de repente, imagina tudo dentro Tudo bem, eu tô loucura, tu deve ser a cura, pro meu velho sofrer meado Tudo bem, tem pra escurada, deve ser, pura manjiguinha, puro mês Nem tua viaja de avião, mó princesa, mó pressão Joga pro capo no malvadão Joga, beijo e faz marão Que tensão Vai com calma Mais uma vez, Brasil Só vai pro capo no malvadão Ela joga, beijo e faz carão Vai com calma Olha o mantra Deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Mousa do calçadão Todo povo comenta Do tempero dela Vai, 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 vai Só vai pro capo no malvadão Ela joga, beijo e faz carão Loca em prisão Vai com calma Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo e pascarão De papo, de papo, de prisão Vai com o cara no meu coração Em câmera lenta Até vagabundo sorienta Atenção pro refrão Atenção pro refrão Vá, vá, vá O tempero dela tem pimenta Venta a viagem de avião Ó princesa, ó princesa Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo e pascarão De papo, de papo, de prisão Vai com o cara no meu coração Mais uma vez, mais uma vez, vai Venta a viagem de avião Ó princesa, ó pressão Só vá pro papo do malvadão Joga beijo e pascarão De papo, de papo, de prisão Vai com o cara no meu coração Gostaram? Só repertório atualizado Vai, 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 vai Chama na pressão O Chikabana atualizou, hein? DJ Ibis Macio sensação Eu vi que poderia encontrar um novo amor Eu vi que poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora que só dá você na mente Só dá você na mente Vai, 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 vai Eu não te largo Porque ninguém faz como outro faz Tu, senta diferente das iguais Tu, senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como outro faz Tu, senta diferente das iguais Tu, senta diferente das iguais Eita papai Vai, vai, vai Eu vi que poderia encontrar um novo amor Vi que poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora que só dá você na mente Só dá você na mente Vai Eu não te largo Porque ninguém faz como outro faz Tu, senta diferente das iguais Tu, senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como outro faz Tu, senta diferente das iguais Tu, senta diferente das iguais Senta assim vai, senta assim vai Eu não te largo Eu não te largo Tu, senta diferente das iguais Tu, senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como outro faz Tu, senta diferente das iguais Tu, senta diferente das iguais Eita papai Vai Vai Trem sets Sempre será segredo Os Jardim e Min Estoura papai Agora Scott Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade E sabe que eu não resisto Pouco pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido E aí? Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Não tem dia, não tem hora, nem lugar Quando a gente se encontra no sofá Quando eu quiser me usar Me enganou Papazone, bebê É o repertório atualizado que ela gosta, nega Ao vivo em Porto Segura Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covarde, é sacanagem Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Vai beber Aquelas paradas loucas que eu gosto de você E não tem dia, não tem hora, nem lugar E não tem dia, não tem hora, nem lugar Quando a gente se encontra no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Papazone diferente, bebê Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Papazone diferente, ao vivo que ela gosta, nega Um Papazone diferente, abaixo da minha Papazone diferente, abaixo da minha Papazone diferente, ao vivo que ela gosta, nega Siga no Instagram, as mais focadas do FC Repertório novo Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Por que mexer no coração que tá quieto Pra ficar, pra usar Você E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Vem com o macinho É pra tocar no coração Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração que tá quieto Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Oh, 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 oh ou Vem com o macinho Pra quem, pra quem, pra quem? Que eu fui abrir o azul dela no rolê Que eu fui abrir o azul dela no rolê Brasil! Trouxe, fruto, vaga, tudo não vale nada Te ligando e só chamando a revisada Você na rua, eu em casa Aquela sara, sara, sara Não é a meia, hoje a gente larga Que caraca não passa, noite acordada Na cama pelada Esperando pra pegar a rama Que caraca não passa, noite acordada Na cama pelada Esperando pra esfregar a rama Tapa, 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 tapa na rama Tapa, tapa, tapa na rama Pedro, Pedro Pedras, estourado Meu bigodinho Rodas Tapa, 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 tapa na rama Não é a meia, sara, flat co behöver a rama Que que ela quer não passa A noite acordada na cama pelada A luz que é garata Esperando pra espregar a rama Que que ela quer não passa A noite acordada na cama pelada A luz que é garata Esperando pra gostar a rama Nossa, e a sensação gerou? Tapa, 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 tapa Nossa, por isso Estou, estou, estareando gel Nas mixagens DJ Felipe Gasparou Galera de São Luís, o Maranhão Tá? Tchau! Ultra promoções Pra Rafael de Lima Pra Fofor Vambora, bebê Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo Do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo Do meu umbigo Eu vou falar Rapazone, bebê Ao vivo e de farela Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Eu vou chamar ela Vou pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vem assim, vem, vem Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo Do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo Do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Toma uma comigo hoje Toma uma comigo hoje Pode ser E você beijando pra baixo Do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo Do meu umbigo Eu vou falar Tô indo O que ela pede sem roupa Eu faço rindo Papazone atualizado Pra ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo Tô ligado pra mim Impossível de esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar Atuar sentado no meu colo devagar Descendo e subindo E depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Atuar sentado no meu colo devagar Descendo e subindo E depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, 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 ah Tô querendo relembrar E porra, e porra, e porra E porra, e porra, e porra E porra, e porra, e porra Garopa, 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 garopa Garopa, garopa, garopa Oi, PT, diz como você tá que eu vou lá e te ver Atenção da vida de João Luizê Atenção da vida de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível de esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar Atuar sentado no meu colo devagar Descendo e subindo E depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, ah, ah Eu tô querendo relembrar Atuar sentado no meu colo devagar Descendo e subindo E depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, galopa, e porra, e porra O soma, aumenta, o soma Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Toma Ai, que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar amizade E o som de mala Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver as meninas Na frente do paredão Ai, que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar amizade E o som de mala Bota a mão no chão Eu quero ver as meninas Na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de rodade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de morrido Eu fico sendo Vou sentando de novo Eu fico sendo Vem vencedor em relo de passão Você tá em relo de passão Eu ligo eu fico tendo Fuge do cavaco, o alagoano estourado Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar amizade E um som de mala quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver as meninas na frente do paredão Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver as meninas na frente do paredão Bora! É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico cansando Você tá no te novo, eu fico cansando Você tá no te novo, eu fico cansando Bora, mojinho do cavaco Você tá no te novo, eu fico cansando Você tá no te novo, a cream, a laugh, a kiss A clap, a rock, a rock E o swing é esse, hein? Abre aí esporte.net Abre aí esporte.net Abre aí esporte.net Abre aí esporte.net No pagode baiano Um dia em Filipe Gasparotto Você não vai ficar parado É proibido se apaixonar E senta com força Mete a louca Rasco a roupa Beijando tua boca Proque que a menina Senta por cima Que eu tô no clima Liga a cena e te excita Senta com força Mete a louca Beijando tua boca Proque que a menina Senta por cima Que eu tô no clima Liga a cena e te excita Quem sabe canta Aperta o cinto, vai Aperta o cinto Que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar E senta com força Mete a louca Rasco a roupa Beijando tua boca Proque que a menina Senta por cima Que eu tô no clima Liga a cena e te excita Senta com força Mete a louca Rasco a roupa Beijando tua boca Liga a cena e te excita Liga a cena e te excita Emissão de um Bárbara Labris Dão Ventura Alô Tala Cedense Olha menina Debaixada Pronta pro combate Menina Debaixada Pronta pro combate Seu cabelo Não bate na bunda Minha mão bate 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 E pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a mão, balança o peito E seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, ela bate e bate É pra tocar no paredão, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Bate da raga, que saliu maluco esse Em nome de corte, viaduto, diamante, canjerrinho Paredão de tsunami, tem que ser daquele jeito, filho de tsunami Pra menina debochada, tá pronta pro combate Menina debochada, tá pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, assista.com, bate ou não? Minha mão bate, bate, a minha mão bate Bate, bate, minha mão bate E pra ser golpesada, ela faz coisas absurdas Pra ser golpesada, ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda O peito, joga a bunda Balança o peito, balança o peito Balança o peito, balança o peito Se seu cabelo não bate na bunda A minha mão bate Minha mão bate, bate, bate A minha mão bate, bate, bate A minha mão bate Nosso amigo baby na Holanda Como faltou, bota a porta Bota a porta, bota a porta, bota a porta Ai meu Deus Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o abenavio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o que liso deu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E no coração eu esqueci E fui no supermercado Comprar um beijante O meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o que liso deu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E no coração eu esqueci Fui no supermercado Comprar um beijante O meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Do lance Que o lance ia ser passageiro Que o abenavio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas o que liso deu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E no coração eu esqueci Fui no supermercado Comprar um beijante O meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o que liso deu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E no coração eu esqueci Fui no supermercado Comprar um beijante O meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Que com o dedinho Felipe Gasparo Você não pica É Valeria Safona Vai Tchau Quem tá com nós é Master Drive O melhor P-Drive do Brasil Calou meu parceiro Japãozinho Olha que sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Renanzinho Sabe Chama na pegada do papai É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Renanzinho Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Seu beijo Seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Te odeio E olha onde eu tô de novo Olha que sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Renanzinho Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Renanzinho É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Então me de novo minha posição que vai querer Agora eu quero ver Agora eu quero ver Mas mais Se for tem um petido é pra fincar o vomom Se for tem um petido é pra fincar o vomom Se for tem um petido é pra fincar o vomom Alô Ivan, rei dos acessórios, Ivan Deixa amor no WhatsApp, tá querendo simbolo Ela tá doida pra quem tá doidinha pra mexer Então me diz novinha posição que vai querer Empina, Gustavo Camilo, vai Gustavo Camilo Se não, se eu derruba, é isso no mundo Se faz aí de batida pra fingerem o bombom Se faz aí de batida pra fingerem o bombom Ah, That Waswerks Anderson Guerra também, Darlison 12 de outubro, os esticados oficial de Dobrara Todo mundo, todo mundo Alô meu parceiro, o Pedro Peitosa, o Pedro Desapar Respeita a energia de vocês E aí, tô falando pra geral, porque eu vivo assim Ai, tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, não me ligo o celular Nossa hora até tá liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochar Olha como eu tô preocupado Ai, 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 vai matar papai Ei, tô falando pra geral, porque eu vivo assim Ai, tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, não me ligo o celular Nossa hora até tá liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito Alô, Clebinho C3 Olha como eu tô preocupado Olha o visão Vai, show Ai 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 Vai matar papai O som dos paradões Ei Se tão falando pra geral, porque eu vivo assim Tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, não me ligo o celular Nossa hora até tá liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito Olha como eu tô preocupado Olha como eu tô preocupado Bota no pijolo A sensação chega Chega Vai, show Bora, show Bora, show Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz E pode namorar E postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Esquece aí Se a jornada está esticada Alô, Dmitri Moreno Vamos jogar O melhor de Recife E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Mas depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Alô, André Daulose É TN Gravações Sempre grava Sempre grava É Tuto CD Você é o melhor Repertório do Brasil Já falei Será que eu tenho que repetir? Essa jornada Tô de nada Tó de nada Tô Tô Arromadão Fala em um cabuloso Tem pessoal Toma Tinha Asga wenig Papada Vai lá que eu cheguei no pisei Vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada A ave cheia de longe, ela rebola no bordão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseco, errou minha namorada Ela ainda até o chão e a galera tá animada A ave cheia de longe, ela rebola no bordão Sai daí novinha, deixa de provocação Tô dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira a foto, sua negócio de mim Tô dançando sim, tô rebolando sim Tira a engenharia pra me amar E eu não vou parar Quero abençar o povo em mim Tô dançando o meu dom Eu não vou parar Quero abençar o povo em mim Tô dançando o meu dom Olha que eu cheguei no piseco Vejo minha namorada, ela ainda até o chão E a galera tá animada A ave cheia de longe, ela rebola no bordão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseco Vejo minha namorada, ela ainda até o chão Galera tá animada A ave cheia de longe, ela rebola no bordão Sai daí pepinha, deixa de provocação Ai baby, ai Tô rebolando sim Faz um vídeo, tira a foto, sua negócio de mim Tô dançando sim Tô rebolando sim Tô rebolando sim Tira a engenharia pra me amar Hoje eu não vou parar Quero abençar o povo em mim Tô mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero abençar o povo em mim Tô mostrando o meu dom Quero te mostrar W.A. Motagens Tem que respeitar Pareira de sonar Me chorou, meu filho Renas impressão O som que toca no seu pareira Felipe na sécula Parece que se sente Cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Serve onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Atualizou de novo A falta é SR10 Bora aí Sabe onde minha saudade aperta Na palavra que acerta Quando E deixa minha raiva cega E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Major esporte Espaço e boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Vale a pena Vale a cama O que é um arranhão Meu filho Pra quem já tá O que é um arranhão Pra quem já tá Fodindo Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta de putaria Que gosta de o que não presta A sua ciedade Tá mal acostumado Tem mulher que quer amor Mas a minha só tem É só prensado Que é sua ciedade Tem a minha mão Ecota que não vale nada É sua ciedade Gorda, bota, 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 bota Gorda, bota Bota, 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 bota Gorda, bota, bota Gorda, bota Gente que gosta de law Gorda, bota, bota, bota Dota, bota, bota, bota Gorda carrada Bota, bota, bota Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta de putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só... É só que você está na minha boca, você está na minha boca Que gosta que você está na minha boca, você está na minha normalidade É só que você está na minha boca, você está na minha normalidade Sabendo do safá, tem que respeitar Alô, René, salve, hein História, nós quer sucesso, papai Menos impressão, bebê O som toca no seu parelhão Contato para show 83-998-26-05-05 DJ, Felipe Gasparotto Aqui, sua festa é garantida Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, feliz em ti, não rindo Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Bora minha banda Toca pra mim Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor É a boca que falou, te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não rindo Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E 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 a maior saudade de todos os tempos A CIDADE NO BRASIL